Opa, o que vocês viram agora no começo foi a introdução da DLC Que a gente não vai estar fazendo porque eu acho que a gente não tanca os bichos nesse nível aqui Bom, vamos estar fazendo uma quest do Valmiro aqui Que ficou aqui na cidade depois daquelas quests lá E depois está fazendo a missão da história da Mercedes Que é... Pry before fall Simbora Ih Tá bom, Valmiro Itens de cura Ah, toma Luz Tá, ele precisa de uma lanterna Ele precisa de uma lanterna pra poder entrar em cavernas Eu acho que dá pra comprar uma bem aqui Vamos lá Roubar não tem como Ahn, você vende... Ela vende lanterna Vamos lá, Valmiro Ele não desiste, né Voltou a ser aventureiro Toma aí Pera, essa tá equipada em mim Ah, tem problema não Comida Sério? Que tipo de comida o Valmiro vai querer? Ambrosia meat Maluco Eu sei onde tem uma Eu sei onde tem uma pra pegar, galera Tomara que esteja Spawnada, né Se não tiver spawnado, ferrou Simbueiras Ah, se eu falar pouco nesse vídeo É porque eu não tô muito bem, tá Esse calor do Rio de Janeiro e... Uma chuva que deu a noite aí Me deixou meio fodido Aqui Aqui, galera Ambrosia meat Encontrada É sempre dentro da mina Ahn Nesse lugar aqui Eu não sei se o Valmiro aceita ela Capped Guardada Então vamos teleportar direto pra lá E vamos rezar pra ela não estragar No caminho Vamos lá Olha ele aqui Pera, esse não é o Valmiro não Esse é outra criança Aê Meu Deus do céu Um amuleto Beleza Beleza, Valmiro O que que você quer? Big Green Charm Onde é que eu consigo? Beleza Em Grand Soaring Shops Mas tem um garoto que correu pra cá Que dá uma missão pra gente, né Ahn Vamos procurar esse garoto Onde é que será que o garotinho foi? Opa Será que ele vai estar aqui em cima? Será que ele é? Hum Beleza, tá fechado O moleque correu pra cá E provavelmente entrou em casa Vamos de volta pra Grand Soaring Pegar o amuleto Que o desgraçado vai querer Que o desgraçado vai ser Será que ela tem? Não acredito, cara Não acredito Essa menina também não, né Deixa eu ver um desses aqui Não, aqui não vai ter não Eu acho que eu sei onde tem No Black Cat Vamos lá no desgraçado Que faz cópias Ou vai tá no Black Cat Ou vai tá na Na peituda, né Ou vai tá no Black Cat Ou vai tá na Gordinha Meu amigo Não tem nenhum Caramba, doido Vamos pra um Wake Stone Shard Vai Bom, eu vou procurar Eu vou atrás desse amuleto Vamos checar aqui na Na Madeleine Aqui tem Meu Deus, não tem Monk Mage Demon Angel Conquer Não tem O amuleto que o Valmiro quer Caramba, que droga, cara Beleza Eu vou procurar lá Nas Catacumbas Ui Então, galera O Fornival vende Vamos lá A princípio Ele vende Nossa, cara Que sorte, cara Na moral Isso é muita sorte Eu esqueci do Fornival, né Que era um vendedor também Então, vamos lá Vamos lá Cassardes Tem que achar o pai do garoto Onde você está? O que é o nome do Maker? O nome do Maker é o... Não Quem sou eu para questionar o dono do Fornival? Por favor, me ajuda a encontrar o meu pai Ele é um jardimista No castelo do Duk Edmund Eu me assustei uma noite Para encontrar ele Vanecer sem uma palavra Não é como ele Beleza Tem que achar o pai do garoto, mano O jardineiro de Grand Sauron sumiu Beleza E aí, Valmiro Aê, Valmiro Toma aí Meu Deus Eu ajudo o Valmiro Ele quer que eu ajude ele a levar as coisas para o barquinho dele Meu, que idiota, cara Todo mundo vai ajudar, eu acho Vamos lá ajudar o desgraçado Que merda, cara Não acaba, não? Ah, desgraçado Tomara que você morra Na sua viagem Brincadeira O Valmiro é um sujeito bacana Fantástico Isso é bem E tudo Eu tenho roubado muito do seu tempo E ainda Eu só posso dar graças em volta Por favor, Cos Me joinha em uma bebida Como graças pela sua gentilidade Ok Acabou Ah lá, os dois na praia Você deve achar eu louco Para começar no nome de pesquisa O que com os dragões tão perto O que um pesquisa ganha Do que ganha um pesquisa De pesquisa e espécie Em primeiro lugar Ah? Na verdade Eu não tenho resposta proper Valmiro, tu vai morrer Ok Não tem medo, mas vai morrer Nós somos mesmos Você e eu Dois simples Folg Trouxe em uma grande aventura Muito além De themselves Eu não vou Slay a dragão, claro Mas com a graça do Mestre Eu ainda posso ajudar Folg Em minha própria A dor está Acabou Eu melhoro Eu vou sair Tchau, primo Valmiro Ae, doida Ele deu vários Ele deu vários itens de crafting pra gente, né Ele deu Malachrist Ele deu Black Freak Scale Ele deu Hidra Nossa, ele deu várias coisas pra gente, doido Cara, vamos fazer o seguinte Um homem inocente Vamos falar sobre o desaparecimento do jardineiro Antes de fazer a quest da Mercedes Ou eu faço no próximo vídeo, hein Vamos ver Simboeiras Pra Grand Soren Me fala onde tá o jardineiro Ok Ih, interrogaram ele Ih Ok É só isso? Eu acho que é só isso Tipo Aqui dentro deve ter alguma coisa Vamos ver Masmorras Vamos ver se o cara tá aqui embaixo, né Muito provavelmente o cara foi preso Olha Esqueletão aqui Parece que ele tá preso Oh, shit Eu não deveria ter feito isso Deveria Ah, coitada Eu estava atendendo para minhas exigências Como ajudador E uma mulher nobre Falou perto de lá, sim? Mas eu não conhecia E me deu A pequena atenção E me deu Mas, sem notificação Eu encontrei Eu me encontrei Meio de um guarda Ele me acusou De espiar E me abençou A me abençou A me abençou E me abençou Eu me abençou Eu me abençou Muitas vezes Em este lugar Eu acho que eu poderia lembrar Partes das conversas Se press Mas isso não significa Agora Eu procuro Só para salvar minha vida Ou, sem faltar Isso E mantém Deixar do meu filho O tempo é curto O guarda Vai voltar aqui E começar A sua interrogação Eu acho que Eles vão aplicar A tortura O que deixa Minhas chances De sobrevivência Pito Eu imploro Você arrepend Leve-me De este lugar Terrible Você é a minha final esperança Save-me, senhor Eu pego Ok Eu tenho que escoltar Ele para fora Da cela Oh Ok Vamos lá Filho da mãe Está fechada A porta Cara Como que eu vou abrir isso aqui Se eu já gastei a chave dele Tipo Se eu for lá Para frente Eu Ele morre Caralho Que merda Será que se eu correr Com ele do palácio Eu acho que ele não consegue fugir Que merda Cara Eu preciso de uma Skeleton Key Já era Esse cara vai morrer Eu poderia fazer uma Skeleton Key Combinando alguma coisa Mas eu não tenho Os itens Eu vou falhar a missão É isso A missão Só vai falhar Ou eu saio correndo com ele Será galera Se eu sair correndo com ele Eu completo a missão Meu amigo Ali não abre não Aqui não abre Parece Deixa eu ver aqui Será que isso aqui Ainda funciona Não Isso aqui não funciona ainda O bug Ou funciona E eu estou fazendo errado Vamos ver Antigamente Isso aqui funciona Eu só não sei Se tem que ser um caixote Um Um baúzinho maior Vamos ver Meu Que sujeira Galera Que coisa mais suja Que eu estou fazendo Doido Eu acho que eu tenho Que virar para trás No último segundo Daí eu consigo Deixa eu ver Não Não dá Não Não funciona Não Só funciona Em porta grande Cara Eu vou ter que E sair correndo Com esse cara E rezar para ele Não morrer Ou a missão Vai simplesmente falhar Deixa eu ver se eu acho Outro caixote aqui Não Não tem Doido Ó Será que eu consigo Com esse barril aqui Barril grande Um companion Será que um companion Dá Não Não dá Vamos tentar pegar outro barril E ver se dá Eu vou tirar todas essas merda daqui Será que um tijolo quebra A porta Curiosidade Deixa eu ver Uma tijolada na porta Tá ligado Equipa Putz Eu quebrei o barril Eu sou um imbecil Vamos ver aqui dentro Não Não é tijolo Cara Ai cacete Beleza Não tem o esqueleto aqui A primeira foi usada Para abrir a porta Morreu a missão Já era Eu vou tentar correr Alguém vai me ver Não vai Provavelmente alguém Vai simplesmente me ver Escapando né Eu acho Será que ele fica lá dentro E eu pego uma esqueleto aqui Eu vou falhar a missão Não tô nem aí Morre Ele não veio comigo Então significa que ele fica lá dentro Ótimo Ótimo galera Então dá pra fazer a missão Deixa eu ver se tem esqueleto aqui Sendo vendido aqui no No Fornival Ou no Black Cat Eu não tinha ideia doido Tools Não Espera Esqueleto aqui é tools É tools Vamos no Black Cat mano É a única salvação desse merda Uma esqueleto aqui E ele sai da prisão Galera Ele Tu vê que ele não Ele não aparece né É No mapa Então ele ficou lá dentro Tomara que ele esteja vivo Lá dentro né Ele tem Maluco Ótimo Ótimo Vamos voltar lá Rapaz Não 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 galera Não Tipo Velho Não 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 cara Meu Deus Cara Não acredito Cara Não Cara Então galera Eu tinha minério E algema de bandido Aqui Puta merda Consegui Consegui sete skeleton keys Cara Eu tô com muita raiva Galera Na moral Quem é você Filha da puta Ah Ele fala do cara Que foi preso Babaca Vamos voltar lá Ninguém me fala Que tem que ter Duas skeleton keys Tomar no cu Uma Duas Se fuder Cara Vamos babaca Filha da puta Cara Que raiva Doido Como assim A porta Fecha Cara Nem sequer Passou o dia Galera Nem sequer Passou um dia Na Na cela Pra fechar Vambora Seu merda Filho da puta Vambora Câmera bugada Do caralho Vamos fugir Seu imbecil Caraca Doido É o filho dele Aqui ó Vai lá Filha da puta Fala com teu pai Ah lá Vambora 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 Ok, seu merda Cara, que quest chata, velho. Acabou? Não acabou? Ah, não acabou ainda. Vai embora, filha da puta. Não acabou ainda a quest, galera. Ele tem que ir embora pra onde? Ele tem que sair do mapa, é? Vamos ficar esperando pra não bugar, mano. Não, não, não. Eu tive muito trabalho pra não... Eu não vou bugar, não. Não vou bugar a quest, não. Sai fora. Meu Deus do céu, que encheção de saco, mano. Na moral. Tá aí, ele saiu. Tem que sair o garoto também? Aê! Cara, que ódio, velho. Na moral. Que ódio. Agora vamos lá pra Mercedes, né? Fazer a quest da desgraçada. Vamos? E aí, Mercedes? Eu tô passando por um perrengue fudido. Vamos fazer tua quest, sua nojenta. Vamos lá. Vamos lá. O cara, o tal de Sir, alguma coisa, ele fez merda, né? Aparentemente, desapareceu por muito tempo. A gente tem que ir pra Wind Bluff, atrás do cara. Talvez eu tenha que teleportar. Onde é que é mais perto desse lugar? É aqui. Vamos lá. O que é que tá acontecendo aqui? O quê? Tá rolando alguma treta aqui dentro. Tem fogo. O que é isso? Eu não vou bater em ninguém, não. Não sei o que tá... Meus aliados tão batendo. Caramba, mano. Ah, não. Ninguém morre. Ninguém morre. Eles são imortais. Beleza. É... Escriptada a luta. Mercedes? Ela falou pra eu não interferir. Eu não vim até aqui pra ficar olhando, tá? Eu vou interferir, então... Ela que se lasque. Viper! Você coludiu com a salvação para trabalhar com a salvação entre os meninos do Duke. Salvação? Você me colocou em uma companhia de mal. Eu sou um homem desse mundo. Fantasias de morte e de redenção me preocuparam com a minha vida. Agora, legendas. Legendas levam as massas. If Duke Edmund were to best a second dragon... ...Gansis would take... ...the ascendant. But her neighbors ill want a giant looming at their borders, am I wrong? Spam me yourself, Eastry. The word neighbor sours on your forky tongue. Our lines I've long sworn unstinting it to any neighbor, посitipo the dragon. Dizem-se, você diz? Dizem-me então, por que seu pai não enviou seu irmão, reunido por Hearthstone's fina steel? Por que eu falo ao invés com um velhão queimado, malvado mesmo por sua própria menina? Você vai retratar essas palavras, senhor! Eu vou, maluco! Você vai morrer! Não! Foda-se! Eu vou matar! Vou matar esse cara! Se fuder! Traidor! Foi mal, Celé! Mercedes! Ok, hein? Ih, dá pra reviver o cara! Dá pra reviver... Eu vou reviver o merda! Vamos ver se a gente consegue matar ele de novo! Ah lá! Ele foi humilhado agora! Eu vou voltar para a capital e me colocar na perda da corte. Eles terão minha confesão e minha cabeça, se eles desejarem. E você terá a glória, senhor! Cusão! Cusão! Por que não? Eu não tenho design para correr. Mesmo como eu sou, ainda tenho uma semblância de orgulho. Cusão! Eu vou deixar você com uma palavra de alerta. A revolta era só uma divergência. O golpe de morto será entregado em outro lugar. Hum! A revolta era uma distração? Ele vai voltar para a cadeia agora. Ele vai se entregar. Cara... E aí, Mercedes? Desculpa! Eu preciso fazer uma pitiável. Eu sabia... Eu sou um amigo ainda. É... Desculpa! Bom, eu vou salvar por... Eu vou terminar por aqui, galera. Cara, que episódio... Fudido, mano! Obrigado por terem assistido aí. Quem assistiu, comentem e até o próximo episódio.